bom dia galera aí como é que tá os patinhos aqui tem a galinha choca que eu puse ela ali tem um espinho franguinhos a lá pata branquinha madonna e aí hoje o dia tá lindo então as galinha o galo é doido gente frango é meio doido trazer comida pra vocês pera aí só tô mostrando pessoal bom dia gente o sol estão sol aqui graças a deus mas tá fresquinho as plantas pé de acerola olha o pé de pitango tamanho que tá goiabeira essa goiabeira nasceu que eu deixei ó vamos ver e aí